Música Volnei Canônica tinha 8 anos quando começou a ajudar o pai nas tarefas de um ferro velho em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, nos anos 1980. Todas as tardes, depois de sair da escola, segurava um grande saco que servia para separar metal, vidro, alumínio e papelão para a revenda. Logo, começou a perceber que entre o material reciclável recebido para ser classificado havia muitas revistas de bis e livros. De imediato, pediu permissão para pegar alguns exemplares, mas papel era algo que pesava muito e que rendia um dinheirinho a mais. A resposta que recebeu na ocasião foi para que não tirasse nada de dentro das sacolas. O peso físico das pilhas de sacolas de papel, no entanto, não soterrou a curiosidade do menino. Ele passou a arquitetar um plano para driblar a proibição. Como em uma história de detetive, o menino começou a observar a rotina de casa e descobriu que se usasse a hora do banho do pai, essa seria a brecha perfeita para resgatar algumas obras. Eu morava em uma casa de madeira, aquelas em que qualquer mínimo movimento faz um barulhão. Eu precisava sair na ponta do pé e ser muito rápido. Entrava no barracão e roubava livros. Em várias vezes fui pego. Mas foi assim que consegui formar uma pequena biblioteca no meu quarto e ter o primeiro contato com a leitura, contou o autor. Essa passagem da infância marcaria para sempre a vida de Canônica. Reduzir a dificuldade de acesso aos livros no Brasil se tornou uma missão de vida para ele. Essa vocação o levou a viagens para uma infinidade de municípios brasileiros e até mesmo a outros países. Na bagagem, sempre levo entusiasmo para falar sobre projetos de incentivo à literatura. Brigar pela leitura sempre foi minha história. É por isso que eu dedico a minha vida, batalho, brigo por políticas públicas, para que todos tenham acesso à educação, aos livros, da forma que eu tive. Quero que as pessoas tenham acesso de forma justa, econime, não tendo que roubar um livro para ler. Compartilhou. Só que antes de se tornar escritor e defensor dos direitos dos leitores, ele ainda teve passagem por experiências, digamos, transdisciplinares. Com 13 anos, teve sua carteira assinada em um supermercado e se emancipou dos pais. Nessa mesma época, começou a fazer aulas de teatro. Meu pai e minha mãe quase enlouqueceram. Ela queria que eu fosse padre. Fui coroinha até, mas não vinguei. Eu aprontava demais. Fechava as meninas no armário, comia as hostias e o vinho, que não eram bentos. Mas eu acho que as várias experiências que tive me ajudam hoje a trazer essas vivências para a ficção. Observou. O tempo ia passando e Canônica também se tornou um prodígio do mundo business. Teve uma carreira de carteira assinada meteórica no supermercado e já aos 15 anos se tornou gerente do local. Pulou do varejo para o comércio exterior, indo trabalhar no escritório de importação e exportação. Na sequência, arrumou trabalho em uma farmácia e teve passagem ainda por um escritório de contabilidade. Mas não tinha jeito. De alguma forma, algo sempre o puxava para o universo da ficção. No fim de semana, eu trabalhava numa locadora de vídeo. O cinema era presente e eu já estava fazendo teatro porque já conseguia pagar as aulas. Participei de grupos, estava dirigindo de forma amadora, mas sempre em contato com a dramaturgia, recordou. Quando já ocupava um cargo de confiança na prefeitura de Caxias do Sul, ele estava com o plano de promover uma Bienal na cidade. Foi então conhecer o Salão do Livro Infantil e Juvenil no Rio de Janeiro para buscar inspiração. Fiquei empolgadíssimo, mas por uma questão política na Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, esse projeto não aconteceu. Fiquei pé da vida, perdi a paciência e resolvi que não queria mais ficar. Vi que tinha uma especialização em literatura, arte e pensamento contemporâneo no Rio de Janeiro. E disse para mim mesmo, minha alma está no Rio. A cegonha me entregou no lugar errado. E assim, eu decidi que iria me mudar. Já em 2014, Canônica resolveu dedicar energia e concretizar o sonho de montar o Centro de Leitura Quindim em Caxias do Sul, sua cidade natal. O projeto, que está ativo até hoje, atua em diversas frentes, entre elas o empréstimo de livros em bibliotecas, atividade de pesquisa e incentivo à leitura e uma livraria. Em uma ideia de ecossistema do livro, onde transitam e convivem leitores, crianças, jovens e adultos. A ideia tinha surgido em 2009, quando ele viajou para conhecer o sistema de bibliotecas e as políticas públicas da Colômbia. Eu pedi demissão em 2015, para tocar o Centro de Leitura e duas semanas depois, eu recebi o convite para ir ao Ministério da Cultura, coordenar algumas áreas. Entre elas, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o Proler, relembrou. E foi nessa efervescência de ideias, projetos, viagens, agendas, reuniões, enfim. Mais uma vez, na fluidez da vida, que Canônica se pegou um dia, olhando pela janela do avião, em uma das tantas viagens que fazia, na época em que trabalhava no governo. Viu a chuva escorrer pelo vidro, os pingos caindo, o ritmo da água, e sentiu que precisava escrever uma história sobre falta, ressignificação e perdas na infância. Pegou o celular e, em um fôlego, entre lágrimas, escreveu Tanta Chuva no Céu, editora do Brasil, 2020. Entre as alegrias de maior destaque, está o fato de a obra ter sido escolhida pela revista 451, especializada em literatura, como um dos 14 melhores livros publicados no momento da pandemia. A história também conquistou o selo de Distinção Cátedra Unesco de Leitura, pela excelência da obra. E, assim, o menino que resgatava livros do ferro velho se viu, além de espalhador de leitura, o escritor com muitas histórias para contar. Meu processo de escrita tem a ver com coisas que ficam borbulhando na cabeça. No papel, eu coloco de uma maneira mais pronta, trabalhando internamente. Quando eu sento, escrevo de uma só vez. Contou o autor, que já trabalha em outras histórias e que vão virar livros em breve. Oi! 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 Obrigado.